Essa família que você vai ver reunida aí é de Jundiaí. Tutibona gente e a cepa veio de Gênova e da província de Montana, na Itália, no final do século XIX. Aí está Dona Irassema Zanatta Ferrari, viúva do seu auxílio Ferrari. Aí estão cinco das seis filhas de Dona Irassema e dois de seus seis genros. Aí estão os netos dessa simpática senhora de 84 anos e também os seus bisnetos. E essa turma é só um grão de areia no resultado da imigração italiana por essas bandas. Dona Irassema, a matriarca dessa prole, ficou casada há 24 anos com o seu auxílio. E depois tocou o barco, quer dizer, o sítio da família, da colônia, sozinha. Conta um pouquinho, por exemplo, como é que era a vida há 60 e poucos anos atrás quando a senhora casou? Quando eu casei eu ia lavar roupa lá embaixo, eu tinha tanque lá, eu ia de bacia e ia lavar roupa lá na mão, né? Não tinha máquina naquele tempo. E tinha horta, tinha tudo e a gente ia vivendo assim. Agora o sítio é o mesmo, mas não tem mais nada, né? Do que a senhora mais tem saudade? Ah, eu gostava que tivesse meu marido, né? E é bom, né, conservar a família da gente, né? Os velhos, antigos, é sempre bom, né? Agora a senhora está com 84 anos. Quem é que fica no controle aqui de tudo? Ainda fico no controle. E foi acompanhando um dia de reunião dessa família, que adora se encontrar nos domingos e dias de festas, que fizemos essa reportagem para homenagear os imigrantes que vieram de todas as partes, nesse 25 de junho, Dia do Imigrante, no estado de São Paulo. Como as gerações de agora, da revolução 4.0 da tecnologia, enxergam a dona Irassema? Ela é muito segura, assim. E ela está sempre com a gente, né? Ela é a base da nossa família e eu sou muito grata por isso. Ela é... legal. Ela é muito dedicada. Eu acho que essa é uma palavra que resumiria toda a história dela, toda a trajetória, e além de cuidar de todos os filhos, netos e bisnetos. E os genros? E as filhas dela? O que tem para dizer dela? Eu acredito que é a tradição, até porque eu falo pela tradição da vida dela, da origem da família, porque para mim escolher a minha namorada, eu primeiro queria conhecer a minha sogra. A minha mãe é corajosa, cuidar das seis filhas quase sozinhas, olha lá, me ajudou bastante. Estão dizendo aqui para mim que você é a filha mais mimada, como é que é isso? É, o caçula é sempre caçula, né? Mas assim, minha mãe é muito importante para mim, ela é esteio da nossa família. Ela é a base de tudo, muito amor e corajosa. Essas são as palavras que definem ela. Essa reportagem é uma homenagem a todos os imigrantes, das Américas, da Ásia, da África, da Europa e da Oceania, que vieram para São Paulo e para Jundiaí. Afinal de contas, a gente sabe que seja a raça que for, a base de tudo está na família. E melhor ainda, se a família pode se reunir em volta de uma mesa, nesse caso, com a sua matriarca, Dona Iracema, para uma bela polenta com frango. Música Tchau, tchau.